São tantas lutas pra meu viver São duras provas que tenho pra vencer Mas há alguém que tudo já sofreu Esse alguém por mim na cruz morreu Ao ajudar-me a caminhar Eu sinto a luz que me envolve em seu olhar Ele diz, chorando ao lado meu Não desista, filho, estou aqui Meu Jesus, morto lá na cruz Te entregou e me libertou Venho aqui, tomou meu lugar E foi além pra me salvar Por amor São tantas lutas no meu viver São duras provas que tenho pra vencer Mas há alguém que tudo já sofreu Esse alguém por mim na cruz morreu Ao ajudar-me a caminhar Eu sinto a luz que me envolve em seu olhar Ele me diz, chorando ao lado meu Não desista, filho, estou aqui Oh, meu Jesus, morto lá na cruz Te entregou Te entregou e me libertou Venho aqui, tomou meu lugar E foi além pra me salvar Meu Jesus, morto lá na cruz Te entregou Te entregou E me libertou Venho aqui, tomou meu lugar E foi além pra me salvar Por amor Por amor Me libertou Me liberou Me libertou Deus em Deus Veio aqui, tomou meu lugar Me liberou Amém Se você procura por alguém gentil Que escute e entenda o teu coração Se você procura alguém que seja tão fiel Não importa o que a vida traz Eu conheço o Criador da chuva e do sol Ele é forte, é o Cordeiro e o Leão Ele pode abalar a terra e o céu Ele me recebe como eu sou E diz, vinde a mim os cansados e tristes E alívio vos darei Tratão toda a dor O pesar e a culpa E alívio vos darei A tempestade está em sua vida Trazendo chuva com tristeza e dor Você está levando muitas cargas A vida trouxe mais do que suportas Você quer trocar as perdas por vitórias Trocar as perdas por viver por eu Você pode então clamar por teu socorro Cristo vem te restaurar, te completar E diz, vinde a mim os cansados e tristes E alívio vos darei Tratão toda a dor O pesar e alívio vos darei Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Vinde os cansados e tristes De alívio vos darei Traga toda a dor O pesar e a culpa De alívio vos darei Vinde os oprimidos Traga toda a culpa Vinde os oprimidos Traga toda a culpa Vinde os oprimidos Traga toda a culpa Vinde os oprimidos A paz eu buscarei Se paz é mais doce Me deres gozar Se dor a mais forte sofrer Seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Vinde está É tão bom dizer te amo No fundo do coração E acreditar no verdadeiro amor As vezes as promessas São quebradas Tem razão Mas o amor Para sempre existirá O amor de Deus é como um rio Que traz a vida onde está E leva os pecados E leva os pecados para o mar Esquece toda a culpa Perdoa Perdoa e limpa o coração O seu amor Para sempre existirá Seu amor é como um rio Seu amor é como um mar 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 Se você não tem um lar Nem amigos, nem irmãos Existe alguém que espera por você Mas se nunca encontrares Apenas um lugar de paz O amor de Deus para sempre existirá Seu amor é como o rio Seu amor é como o mar Seu amor é tudo o que eu preciso Pra sorrir e ser feliz Seu amor é tudo o que eu preciso Pra sorrir e ser feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Seu amor é tudo o que eu preciso Por tantos lugares eu passei E dos teus milagres ouvi dizer Até que um dia te encontrei Em tua presença descansei Meus sonhos queria alcançar Você me deu força pra lutar Enquanto as pessoas não acreditavam Você viu o melhor que havia em mim Entrego a ti Entrego a ti A minha vida A minha vida Senhor Entrego a ti Tudo o que sou Como viver Sem teu amor Sem teu amor Renova meu ser E faz de mim Um vaso novo Quebra e molda Meu interior Dá-me um novo coração Sei que fez o melhor pra mim Eu te agradeço Meu Senhor Por tua bondade E teu favor Ao entregar Jesus na cruz Pra morrer em meu lugar Um mundo carente de amor Onde existe luta e dor Eu quero ser a tua voz Levando paz aos corações Entrego a ti Entrego a ti Entrego a ti A minha vida Senhor Entrego a ti Tudo o que sou Como viver Sem teu amor Sem teu amor Renova meu ser E faz de mim Um vaso novo Quebra e molda Meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Entrego a ti A minha vida Senhor Entrego a ti E tudo o que sou Tudo o que sou Como viver Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Renova meu ser Entrego a ti Quebra e molda Quebra e molda Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Sei que tens o melhor pra mim Sei que tens o melhor pra mim As vezes paro pra pensar se na vida é sentido Preciso achar uma razão para viver Eu passo a noite Eu passo a noite pensando Amanhã é incerto Será que meu pobre ser vai sobreviver? Mas em meio a angústia Mas em meio a angústia Sinto alguém tocar meu ombro E te vejo ao meu lado A dizer Eu vou te amparar E se for difícil caminhar Dá-me a mão Estou aqui Estou aqui E com fé E oração De manhã Juntos vamos ter Força lá do céu Pra continuar Pra continuar Eu estou aqui As vezes quando a estrada parece difícil E nós não vemos bem ao certo onde vai dar É hora de nos abraçar É hora de nos abraçar Nos unir uns aos outros Pedir a Deus o poder pra continuar Nessas horas de angústia Eu contigo vou estar E orando ao seu lado Vou dizer Eu vou Te amparar E se for Difícil Caminhar Dá-me a mão Sou aqui Sou aqui E com fé E oração De manhã Juntos vamos ter Força lá do céu Pra continuar Pra continuar Eu estou Eu estou aqui Vou Te amparar E com fé Coração De manhã De manhã Juntos vamos ter Juntos vamos ter Força lá do céu Pra continuar Para continuar Pra continuar Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou E convém Coração De manhã Juntos vamos ter Força lá no céu Pra continuar Eu estou aqui Eu estou Eu estou aqui Vou te amparar Vou te amparar Cristo Rei do meu coração Meu Pai Tu és minha luz Eu sou Guiada por Ti Senhor Cristo Tu és meu amparo Meu Pai Estou em Teus braços Eu vou Pra sempre Te adorar Os céus Nós Porque Tu és Deus Os montes Te cantam Os mares Cantam Aleluia E eu te Eu lavo Pai Com essa canção De amor Cristo Teu sangue me salvou Como Sou grata Por Teu amor Cristo Pra sempre Pra sempre Vou Te adorar Os céus Os céus Mostram Que Tu és Deus Os montes Te exaltam Os mares Cantam Aleluia E eu te Louvo Pai Com essa canção De amor Cristo O Teu amor Me conforta Me traz o perdão Tu és Tão precioso Pra mim Pra mim Os céus Mostram que Tu és Deus Os montes Os montes Te exaltam Os mares Cantam Aleluia E eu Te Louvo Pai Os céus Mostram Que Tu és Deus Os montes Te exaltam Os mares Cantam Aleluia E eu Te Louvo Pai E eu Te Louvo Pai Com esta canção De amor Eu Te louvo Pai Como eu Te louvo Como eu Te louvo Eu Te louvo Pai Eu Te louvo Pai Como eu Te louvo Com esta canção De amor Eu Te louvo Pai Eu Te louvo Pai Com esta canção Com esta canção De amor De amor De amor Eu Te louvo Pai Estou mais uma vez De joelhos estou Senhor Para Te pedir Ajuda-me Ajuda-me a vencer todo o mal Concede-me a paz Senhor A Tua paz Tenho uma inexplicável vontade De sentir que tenho O Teu perdão Pois nas garras do mal Eu senti Quão distante Estava de Ti Oh Deus Quanto eu preciso Sentir o Teu calor Ouvir a Tua voz Senhor Eu Sinto uma incontrolável Vontade de mudar Vontade de viver A vida em retidão Ajuda-me a caminhar Na Tua direção Dá-me força Segura a minha mão Sei que me podes curar Senhor Sei que me podes curar Eu me entrego a Ti Senhor Eu reconheço a minha posição Concede-me a paz A Tua paz Entrego a Ti Senhor A minha vida Entrego a Ti Tudo o que sou Renova meu ser E faz de mim Um vaso novo Quebra e molda Meu interior Dá-me um novo coração Concede-me a paz A Tua paz Senhor Tu és Cristo Rei do meu coração Minha luz Meu amparo Morto Lá na cruz Te entregaste E me libertaste Tomaste o meu lugar Sofreste em meu lugar Por amor Por amor Por amor Teu sangue me lavou O Teu amor me conforta Tu és precioso para mim Enquanto eu viver Senhor Teu Santo Espírito viverá em mim E meu alimento e pão serão para sempre A fé E a oração Tu és O meu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito Vive em mim Meu alimento e pão Meu alimento e pão A fé e a oração A cada dia Fala em mim Fala em mim Tu és Meu Deus E meu amigo Eu quero Eu quero A paz Estar contigo Enquanto eu viver Enquanto eu respirar Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito Minha oração A cada dia Fala em mim Fala em mim Eu quero Eu quero Eu quero Pai Fala contigo Eu quero Eu quero Eu quero Teu Santo Espírito Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Contigo Ação Tu és o meu viver 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 São Jesus São Jesus São Jesus Eu fui ao jardim bem assós Aos primeiros raios celestes Pude então ouvir doce mega voz A voz gentil do Mestre Só existe alguém Que toca o meu coração, é Jesus Posso procurar, mas não vou achar A mim, que me ama assim Ouvi sua voz divina Em palavras muito suaves E falar a mim com ternura igual A voz gentil das aves Só existe alguém Que toca o meu coração, é Jesus Posso procurar, mas não vou achar Alguém que me ama assim Que alegria ouvir a sua voz dizer Eu te amo, meu filho E mesmo a dor e a morte ainda na cruz Só quis trazer o teu coração, é Jesus Posso procurar, mas não vou achar Alguém que me ama assim Só existe alguém Que toca o meu coração, é Jesus Posso procurar, mas não vou achar Alguém que me ama assim 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 Meu coração, é te amar e te adorar Vem derramar, tua chuva sobre mim Meu viver, eu entendo só a ti Nem me ama assim Vem me tocar, quanto a presença e teu poder Derrama sobre mim, teu espírito e tua glória Ensina-me o caminho para te encontrar O meu querer, eu te ponho em teu altar Perto de ti, perto de ti Para sempre quero estar Meu coração, é te amar e te adorar Vem derramar, tua chuva sobre mim Meu viver, eu entendo só a ti Ensina-me a cada dia, amar o meu irmão Olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão Longe do teu amor, não posso mais viver Vive em mim, santifica-me Senhor Perto de ti, perto de ti Santo é o nome de Jesus Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o nome de Jesus Santo é o Senhor Santo é o nome Santo é o nome O nome de Jesus Santo é 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 o nome de Jesus Te adorar, te amar e te adorar, vem derramar, uma chuva sobre mim, eu viver, eu entero forte, Senhor, perto de Ti, eu quero estar, meu coração. Eu entero sorte a Ti, Senhor, o meu coração, eu entero sorte. Quem diz ao sol, pra nascer no horizonte? E quem diz ao mar, até onde pode ir? No céu posso ver a lua e as estrelas, mostrando-me o caminho a seguir. É meu Deus, é meu Redentor, é meu Deus, me mostrando o Seu amor. Terra e céu Ele sustentem, mas meu Reu por mim também, é meu Deus, é meu Redentor. Mas apesar de Seu poder e glória, Ele socorre o humilde sofredor. As mãos tão gentis, marcadas pelos travos, estende para mim, meu Salvador. É meu Deus, é meu Redentor. É meu Deus, é meu Redentor. É meu Deus, me mostrando o Seu amor. Terra e o Seu amor. Terra e céu Ele sustentem, mas morreu por mim também, é meu Deus, é meu Redentor. 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 Seu sangue me lavou. Redentor. Redentor. Eu gosto, eu estou. Com Seu sangue Ele pagou. Lá na cruz a vida deu. Mas agora Ele, vivo está no Seu. É meu Deus, é meu Redentor. É meu Deus, me mostrando o Seu amor. Terra e o Seu amor. Terra e céu Ele sustentem, mas morreu por mim também, é meu Deus, é meu Redentor. 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 Meu Redentor. Meu Redentor. Meu Redentor. Meu Redentor. Somos todos feitos para amar. Mas o preço deste mundo desvia o nosso olhar. Muito tempo eu andei buscando o meu lugar Encontrei um lar entre amigos e irmãos Entre amigos e irmãos Temos um só pai Entre amigos e irmãos Uma oração Não importa o passado Estaremos todos juntos Para sempre entre amigos e irmãos Se você chorar, eu choro com você Se você sorrir contigo Eu vou sorrir também Não importa o que sentir Ao seu lado eu estarei Como é bom viver Entre amigos e irmãos Entre amigos e irmãos Temos um só pai Entre amigos e irmãos Uma oração Uma oração Não importa o passado Estaremos todos juntos Para sempre entre amigos e irmãos Línguas, tribos e nações Somos todos filhos juntos Somos todos filhos juntos Para sempre entre amigos e irmãos Uma oração Uma oração Uma oração Uma oração Não importa o passado Não importa o passado Estaremos todos juntos Para sempre entre amigos e irmãos Amigos e irmãos Amigos e irmãos Pelo danço ao Pai Amigos irmãos Amigos irmãos Uma oração Amigos irmãos Amigos irmãos Amigos irmãos Amigos irmãos Amigos irmãos Amigos Inexplicável Vontade de chorar Vontade de sentir Que tenho teu perdão Incontrolável Vontade de mudar Vontade de viver A vida em retidão Eu não consigo Vontade Pai É tão difícil Ter tempo pra cumprir O que te prometi Ao pé do teu altar É tão mais fácil Se deixar levar Deixar Para depois E nunca mais Lembrar Tantas promessas Vem Vem me dar força Segura minha mão Me ajuda a caminhar Na tua direção Eu reconheço Eu reconheço A minha posição Preciso me render E depender de ti Eu me entrego Eu me entrego Senhor Senhor Eu me entrego Senhor 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 Eu não sou Deus isolado O Deus lá em cima O Deus lá em cima Escondido Atrás do céu Não sou Deus ideia Enclausurado Nas páginas Dos livros Ou nos cérebros Geométricos Dos sábios Não sou Deus carrasco Ou juiz terrível Que se alegra E tem prazer Em condenar E castigar Não sou também O Deus quebra galho Dos fracos Dos incapazes E frustrados Dos que batem no peito Balbuciando preces Mas que nunca fazem nada Por alguém Não sou Deus de leis E tradições Que não têm sentido Inventadas por minhas criaturas Os homens Abre os evangelhos Lê E contemplarás então Ali O meu retrato Sou o Emmanuel Ou seja Deus contigo Um Deus perto de ti Um Deus dentro de ti Pulsando em teu peito Brilhando nos teus olhos Soando em tua voz Soando em tua voz Andando nos teus passos Falando nos teus gestos bons Chorando no teu pranto Sorrindo nos teus lábios Amando em teu amor Sou um Deus que quis sentir teus sofrimentos Por isso me fiz carne Vivi tua vida Vivi tua vida E Se ainda permito Tuas dores É porque delas Vai nascer felicidade Assim como da dor E da morte De meu filho Jesus Nasceu tua esperança Sou o Deus Sou o Deus da eterna lei Do amor e da misericórdia Sim Sou a lei gravada em cada fibra do coração humano E depois Refletida em cada consciência Sou também a graça e o auxílio Para todos os que seguem meus preceitos Sou o Deus do perdão Sou a mão estendida O conforto dos enfermos E dos pecadores Sou o Deus dos vivos E não dos mortos Pois sou a fonte da vida Sou o Pai que espera com paciência Os passos vacilantes Do filho que fugiu E se perdeu nos mundos subterrâneos do mal Sou este Deus assim Sempre presente De braços abertos para o abraço do amor Mil vezes repetido Mas nunca se cansando de esperar por ti Estou mais uma vez Estou mais uma vez De joelhos estou Senhor Para te pedir Ajuda-me Ajuda-me A vencer todo o mal Concede-me a paz Senhor A tua paz Mas Tenho uma inexplicável vontade De sentir que tenho o teu perdão Pois nas garras do mal Eu senti quão distante estava de ti Oh Deus Quanto eu preciso sentir o teu calor Senhor Ouvir a tua voz Senhor Eu sinto uma incontrolável vontade de mudar Vontade de viver a vida em retidão Ajuda-me a caminhar na tua direção Dá-me força Segura a minha mão Sei que me podes curar Senhor Eu me entrego a ti Senhor Eu reconheço a minha posição Concede-me a paz A tua paz Entrego a ti Senhor A minha vida Entrego a ti tudo o que sou Renova meu ser e faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Concede-me a paz A tua paz Senhor Tu és Cristo Rei do meu coração Minha luz Meu amparo Morto Lá na cruz Te entregaste E me libertaste Tomaste o meu lugar Sofreste em meu lugar Por amor Por amor Por amor Teu sangue me lavou O teu amor me conforta Tu és precioso para mim Enquanto eu viver Senhor Teu Santo Espírito viverá em mim E meu alimento e pão E meu alimento e pão serão para sempre A fé E a oração Tu és O meu viver É que eu ame Eu ame Eu me pedi Todo onde eu me aguardo Viver Enquanto eu respirar Teu Santo Espírito Vive em mim Meu alimento e pão A fé e a oração A cada dia Fala Em mim Tu és Meu Deus E meu amigo Eu quero Viver Viver Enquanto eu viver Enquanto eu respirar Teu Santo Espírito Viver Viver Em mim Meu alimento e pão Meu alimento e pão Em mim Tu Tu és Meu Deus Deus E meu amigo Eu quero Pai Pai Fala contigo Viver 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 Existe alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar a mim que me ama assim. Ouvir sua voz divina em palavras muito suaves E falar a mim com ternura igual a voz gentil das aves. Só existe alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que me ama assim. É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que me ama assim. Sim, só existe alguém que toca o meu coração? Só existe alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? É Jesus, posso procurar, mas não vou achar alguém que toca o meu coração? Eu entrego só a ti Ensina-me a cada dia Amar o meu irmão Olhar com os teus olhos Perdoar com teu perdão Longe do teu amor Não posso mais viver Vive em mim Santifica-me, Senhor Perto de ti Para sempre quero estar Meu coração É te amar e te adorar Vem derramar Tu achua sobre mim Meu viver Eu entrego só a ti Santo é o nome de Jesus Santo é o nome de Jesus Santo é o nome O nome de Jesus Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo e te amo, eu te amo... Te amar e te amará Vem derramar Vem derramar Tu achou sobre mim Sobre mim Eu viver Eu viver Eu entendo só a Ti Senhor Perto de Ti Eu quero estar Meu coração Eu entendo só a Ti A Ti, Senhor O meu coração Eu entendo só a Ti Daddy Finger, Daddy Finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Mommy Finger, Mommy Finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Brother Finger, Brother Finger Where are you? Here I am Here I am Here I am How do you do? Sister Finger, Sister Finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Baby Finger, Baby Finger Where are you? Here I am Here I am Here I am Here I am How do you do? Here I am Here I am Here I am Amém. Amém.